Fala galera aqui Ken, fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e nesse vídeo aqui gurizada vou mostrar o local exato para vocês da recompensa secreta dessa semana 6 de desafios do passe de batalha dessa temporada e lembrando que nessa temporada eles estão revezando entre banner secreto e categoria secreta e nessa semana 6 é um banner secreto ok manos? então assim que você completar todos os desafios da semana 1 até semana 6 você estará desbloqueando esta tela de carregamento aqui e ali na árvore tem o desenho de um robô gigante, de um transformer e do lado tem o banner secreto que é esse banner aí manos e ele fica exatamente em cima desse robô de carros em cima desse transformer que fica do lado da parada de trailers aí perto de via do varejo eu acho que a maioria de vocês devem saber onde é que fica esse robôzão aí ele já está há muito tempo no mapa e o banner secreto fica em cima da cabeça dele em cima do carro, logo em cima do robôzão beleza? lembrando mais uma vez que para você estar adquirindo esse banner secreto você precisa ter feito todos os desafios da semana 1 até semana 6 e obviamente ter o passe de batalha pago beleza? então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo se você gostou e foi útil para você deixa seu like porque não vai custar nada e vai me ajudar muito manos e mande para o seu amigo também para ele ficar sabendo o local exato da recompensa secreta dessa semana 6 né que é um banner secreto para ele ficar bem felizão também né lembrando manos que o banner não dá uma categoria do passe de batalha você apenas ganha um banner aí né um ícone de estandarte aí para o seu inventário mas então é isso manos, aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falows e eu fui e aí e aí